Cê quer uma dica, não aposta se eu tiver na mesa É que a sorte é vaga, a vida é uma caixa de surpresa É que meu bairro cobra se eu fico na defesa Então mãos à obra, pra frente com a empresa É que eu vou sempre atrás do meu, porque o azar é mudando Se eu tô atrás do meu sonho, não tem mudança de plano Marujo, cê me vira muito bem nesse jogo sujo Caí, me levantei, eu não entreguei seus ditocuj Agora eu tô no TTK, suqui de framboesa Mas linda no meu lar, eu levo a vida na pureza Os amigos vão chegar pra pastar as incertezas Com aquele pra torrar, com a fruta na holandesa Eu tô no start distante, é um litro de cachaça Uma caixa de blanche, que embrasa, brasa, chapa, chapa Eu tô na paz de cachaça Os que querem ter, eternizo em cada som A impulsão tem mais razão Os que querem ter Nós não somos iluminados, nós iluminamos Cantando o futuro igual Nostradamus A altinha fluiu, o sol brilha no brejo Numa margem dessa guerra de ego Os moleques são foda, que não tem macete Sente o flow que dá nó, há um bilhão por hora Embarque meu presente, é meu auge Eu tô melhor agora Desce um drink que eu já não caiba em mim Aperto o fininho, porque que a gente é assim? Seguro o headshot, sente a vingança Sai, headshot, mantendo a distância Neguinho, o inimigo balança Não aguenta, guerreiro não descansa O TT, canemã, minha interessância Está além da sua curiosidade Eter, eternizo em cada som A emoção tem razão Os que querem ter Jamais serão Eter, eternizo em cada som A emoção tem mais razão Os que querem ter Só ter Jamais serão Caindo do canto é de papilares Mas antes passar no graça, ali nos meus familiares Só tô no aguarde do meu parelho É T-HELY, pegou o torno a F8, ainda tá no jacaré Dentro da toca é só maluco Curtindo quase motor E eu descendo voadão como um mole de golpe É, eu confiei em seguir suas coordenadas Até que eu brotei numa fase Modificar e lá quando o tapete É uma arte prova, pois o adversário Que tá pronto pro combate É, eu tenho um arremate Boto o shadow de frente Reforço meu cartel com os MC com o PT Diz que tu não sente o frio na barriga Quando simplesmente não tem mais sorria Pra mim missão nada É missão cumprida e se a resposta tá no porta Ela não vai ser transferida Jamais Jamais irmão, jamais! 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 No meio de uma sessão No meio de uma sessão Tudo bom, fecho No meio de uma sessão Direto de vigário geral Meio de uma sessão Salve, salve Salve, Red Bull A toda equipe de filmagem Meu camarada Evandro Lima Salve, Piel Salve, Bruno Máximo Respeito Tá tudo bom Tá tudo bom Tchau 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 Tchau